Música São Jedi com tentáculos Pfff, às vezes Vou fazer um shot Martin e Luther King Tenho modus operandi Mas não digo para não gastar o latim Sento o vapor que paira por aqui Mas passe bem mais uma vez Sento o pavor Maior que um dinossauro Em bicos de pés Com mais TNT Com os feats do flash Yeah, Whisky Jazz Parti a garrafa Rapotei o vinho e pés Devia ter o rótulo de Rottweiler Rock Duro a morder a rótula Arrancá-la e cuspí-la Rottweiler Rock 2 Terremoto